E aí você grava, está filmando, você grava bem pertinho dela, para aparecer o pote. Ela é o pote, manda o recado do jeito que você quiser. Está bonitinha, está com a luz bem... Você vai fazer um para a câmera. Já deu, vamos lá. Marcelo Della, doei seu whey. Um beijo. Está bonitinha, está bonitinha. Aí, Marcelo, vamos ver se cola essa. Nos próximos dias, eu e Danusa tricotando. Aguardem, no Ferro Mania.